Alckmin se manifesta sobre o impeachment do Lula. Você acha que ele já está em aquecimento ou ainda está no banco? Também vamos falar sobre quantas assinaturas já temos. Inacreditável o número recorde de assinaturas para esse impeachment. Será que o Alckmin está em aquecimento? Eu sou o Fábio, se você não está inscrito no nosso canal ainda, inscreva-se no nosso canal. Esse é o nosso segundo vídeo do dia. Tomara que você tenha assistido o vídeo 1, foi sensacional. E logo mais faremos o vídeo 3. Então dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Vamos alcançar o maior número de pessoas possível. E nós iremos falar sobre esse Alckmin e sua reação sobre o pedido de impeachment. Vamos começar aqui com a matéria mostrando quantas assinaturas. Porque agora foi protocolado, então nós já temos aqui. Olha isso aqui, pediu. Olha isso, pessoal. É um recorde, né? Pedido de impeachment de Lula é protocolado e entende o processo. Olha isso, entenda o processo. Até agora, 145, galera. É muita coisa, galera. Muita coisa. Até agora, 145 deputados assinaram o documento. Olha isso. Na noite dessa quinta-feira, dia 22, o deputado protocolaram. E olha só, 22. No dia 22, é protocolado o pedido de impeachment do Lula. 145 assinaturas. O recorde de todos os tempos. O pedido de impeachment do presidente Luiz Inácio Bandido da Silva, a Oeste teve acesso ao documento em primeira mão. O próximo passo é um possível acolhimento na Comissão de Constituição de Justiça, da Câmara, que deve analisar em uma votação se há indícios suficientes da prática de crime de responsabilidade pelo presidente da República. Leia também pedido de impeachment. Se o pedido for aceito, será formada uma comissão especial para analisar o mérito da acusação. A deputada federal Carla Zambelli anunciou a novidade em seu perfil no Twix. Ou no Ex. Olha aí, pessoal. Fora Lula, fora Lula. Anunciado. Agora, o que tem de interessante aqui? Só para você ter uma ideia histórica. Olha só como foi o pedido de impeachment da Dilma. Olha aqui. O número ultrapassa o processo enfrentado pela ex-presidente Dilma, que teve 124 assinatários em 2016. Cara, a Dilma teve 124 assinatários. O impeachment contra o Lula são 145. Ou seja, um número muito maior. Claro que você já sabe, já falei várias vezes no nosso canal, que não existe um número para que se possa abrir um pedido de impeachment. Então, o número, ele não existe. Fábio, então, se a gente tiver 200, não existe um número. Vai depender do Lira para colocar isso em pauta. Vai depender do Lira. Então, o que acontece? Aí, me vem o Alckmin e fala sobre o pedido de impeachment. Você sabe o Alckmin. O que o Alckmin vai falar? Bom, o Alckmin, ele falou isso aqui. Alckmin sobre pedido de impeachment de Lula. Não faz o menor sentido. Vice-presidente participou da posse do novo presidente da COFEA no Congresso Nacional. Então, olha isso. Não faz o menor sentido, diz o Alckmin. Pessoal, você lembra que o Temer também falou a mesma coisa? Ah, o pedido de impeachment da Dilma. Ah, não faz o menor sentido. Um minuto depois, impeachment da Dilma. Entra ele, o Temer. Pessoal, é claro que o Alckmin, em um movimento que o pedido nem ainda foi aceito, e nesse caso nem tinha sido protocolado ainda, é claro que o Alckmin, ele vai dizer que é um pedido ridículo. Mas você lembra do Alckmin, aquele que dizia Lula, Lula, ele quer voltar à cena do crime. Lembra desse? É o mesmo Alckmin. Você acha que um cara que dizia que o Lula, ele queria voltar à cena do crime. E quando o Lula, esse que voltou à cena do crime, o convidou para voltar junto com ele, ele voltou junto, você acha que o Alckmin, que diz hoje que esse impeachment não faz maior sentido, amanhã ele não pode mudar de ideia? Vai no comentário. Você acha que o Alckmin está se aquecendo? Está preparando para entrar nesse jogo? Qual é a sua opinião? É a opinião de cada um, né? Porque olha só o que diz aqui essa outra matéria. Vamos lá nessa outra matéria aqui, porque ela é interessante. Olha só essa matéria aqui. O Alckmin também fala sobre o álcool em mim. Talvez seja por isso que o Lula escolheu ele, né? O álcool em mim. Ó, o álcool em mim é a frase de Lula sobre Gaza e o Holocausto. Geraldo Alckmin saiu em defesa de Lula na segunda-feira, mas interlocutores dele com o ex-presidente afirmam que o vice não aprovou a fala. Olha, olha isso aí, hein? Além de Rodrigo Pacheco, olha, Rodrigo Pacheco, o Monobola, Jacques Wagner e outros aliados que expressaram publicamente não terem gostado da comparação feita por Lula entre o massacre de Israel contra Gaza e o Holocausto, Geraldo Alckmin também não teria concordado com a frase. Vocês lembram que quando o americano Blinken esteve no Brasil conversando com o bêbado, a mídia rapidamente diz que não aconteceu nada? E eu mostrei pra vocês matérias exclusivas dos Estados Unidos que mostravam que os Estados Unidos puxou a orelha do Lula falando olha, não fale isso, você falou merda, vai ter problema. Puxou a orelha do Lula, lembra disso? E depois a mídia brasileira começou a falar aquilo que eu já tinha falado pra vocês? A mesma coisa. Nos bastidores, o Alckmin não está contente com Lula. Não está contente com essa fala. Pessoal, qualquer pessoa que não esteja brain damage, ou seja, o cara que não tem um problema na cabeça, que não possa pensar, ele sabe que Lula errou. Ao contrário dos outros, porém, ainda de acordo com a mesma fonte, o descontamento não virá público. Alckmin segue 100% fiel à sua decisão de não contrariar o Lula publicamente. Na segunda-feira, Alckmin foi um dos primeiros a falar em defesa de Lula, conforme sublinhou sua assessoria de imprensa à coluna. Disse o vice sobre o episódio. O presidente Lula deixou claro duas coisas. Primeiro, que o ato de Ramaz foi um ato terrorista. E primeiro item, ou primeiro item. E o segundo, que ele defende a paz. O que quer a paz? Que haja aí um cessar-fogo, no sentido de buscar a paz. E esse é o seu entendimento. Caraca, mano, o cara falou um montão de merda, não disse nada. O Lula não falou porra nenhuma dessa. O Lula foi o seguinte, ele foi um antissemita, ele foi racista, ele foi um criminoso que aumentou o sentimento de antissemitismo no Brasil. Hoje deve estar a mais de mil por cento de aumento, por causa das falas desse imbecil. E o Alckmin, é o que eu falo pra você, o Alckmin é óbvio que ele tá de olho na cadeira. É lógico que o Alckmin quer sentar nessa cadeira. Galera, todo o plano foi esse. Olha, nós temos o Bolsonaro que é um fenômeno. O negócio era esse, olha. O Bolsonaro quer ser presidente e não vai conseguir. A gente vai conseguir eleger o centrão, o sistema. Aí, rapaz, o Bolsonaro se tornou um fenômeno que deu um banho no sistema e ganhou as eleições com dinheiro nenhum. Simplesmente na internet. Deixou o sistema louco. Então o sistema, agora não dá. A gente vai ter que fazer uma terceira via pra ganhar. Não conseguiram uma terceira via. Em desespero total, eles escolheram o Lula. Vamos pegar o Lula, a única pessoa popular que poderia ganhar do Bolsonaro. Tira o Lula da cadeia. Deixa o Lula limpinho. Limpa a ficha do Lula. Coloca o Lula como candidato. Mas coloca o Alckmin. Porque a intenção sempre foi ter o Alckmin. Só que o Alckmin não conseguiria ganhar do Bolsonaro. Então eles precisavam colocar o Lula. Alguém que já foi tão popular. Então fez toda essa sacanagem pra colocar o Lula pra quando acabar esse episódio do dia 8 pra poderem derrubar o Lula e colocar o Alckmin. Então existe esse pensamento lá. Muitas pessoas acreditam nisso. E agora chegou a chance do Alckmin. Chegou a hora do Alckmin entrar em jogo? Aí que está a questão. É claro que ele vai dizer que não. É claro que ele vai negar. É claro que ele vai dizer que o Lula é o melhor amigo. Mas todos nós sabemos que sim. O Alckmin está de olho na cadeira. O Alckmin está se aquecendo. Pronto pra entrar. O Alckmin quer porque quer entrar nesse jogo. É bem simples. Todo mundo sabe disso. Então ele só vai agir dessa forma quando ele vê que o negócio realmente vai acontecer. Ele não vai agir agora. Foi a mesma coisa que o Temer fez. O Temer ficou na dele até o momento que ele viu que realmente o negócio estava pegando. Então até esse ponto o Alckmin vai ficar caladinho elogiando o seu dono. O seu cachorrinho. Deus abençoe vocês. Que vocês tenham um dia maravilhoso. Esse é o nosso vídeo número 2. Tomara que você tenha assistido o número 1 hoje pela manhã. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Te vejo na próxima.